Olá pessoal, aqui é a Inves do canal Durner Reboats. Estou aqui em Porto, em Portugal, e vamos fazer aqui um passeio muito legal, interessante. A gente está aqui pertinho da ponte Dom Luís e vamos passar pela parte de baixo dela. Então, sigam a gente aqui que o passeio vai ser muito top. Então, estamos indo aqui em direção à entrada da ponte, que essa ponte é assim, ela tem dois pavimentos. Tem a parte de baixo onde passa o metro, como eles chamam o metrô daqui, e a parte de baixo que passa carros e pedestres. Lá em cima, por incrível que pareça, passa o metrô e também passa pedestres. Depois eu vou mostrar para vocês também a parte de cima. E essa ponte é uma das atrações turísticas principais aqui da cidade de Porto. Então, é lógico que nós aqui do canal Durner Reboats, a gente tem que mostrar para vocês. A gente vai passar pela esquerda. E essa ponte, a estrutura dela é toda de metal. Dizem que foi um dos engenheiros da equipe do Eiffel, aquele que fez aquela torre lá em Paris, que fez a execução desse projeto. Então, aqui é um local muito turístico, muito famoso, muito conhecido. Que é um dos locais que quando a gente estava planejando a nossa viagem para Porto, lá embaixo está passando um barco. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui pelas imagens. Um barco muito legal, muito bonito. É um dos locais principais que a gente queria ver. Hoje o tempo amanheceu assim, com um nevoeiro. E disse que vai limpar o nevoeiro. Eu poderia deixar para gravar depois. Mas eu, assim, eu sou previdente. Se não der para fazer outra imagem, pelo menos já vai ter essa aqui registrando a travessia da ponte. Está um nevoeiro, mas mesmo assim o local é muito bonito. Aqui mostrando aqui para vocês a parte de baixo. Minha mulher querendo se esconder da câmera. E ali, a entrada da ponte para onde a gente passou. Vocês podem ver toda a estrutura. E espero que a câmera esteja captando esse barulho. Que é o barulho do metro passando lá no nível de cima da ponte. E essa travessia da ponte, eu estou indo da cidade de Porto para a Vila Nova de Gaia. Que é outra cidade que fica do outro lado do Rio Douro. E essa cidade é onde se concentram as caves de vinho do Porto. O vinho é do Porto, mas é de Vila Nova de Gaia, tá gente? São coisas aqui de Portugal. E vocês podem perceber que essa ponte é bem movimentada. Tem bastante gente passando. Isso porque é de manhã. Agora não é nem 10 horas da manhã. E amanheceu, a névoa estava bem mais densa. A gente esperou um pouquinho para sair do hotel. Para conseguir ver para onde a gente está indo. E também para conseguir gravar alguma coisa com alguma qualidade para vocês. Mas o ideal seria esperar dispersar toda e ficar no sol. Mas eu não aguentei esperar porque poderia piorar, né? Vai saber. Sabe aquela história, né? Se alguma coisa pode estar errada, sempre dá. Então, sendo previdente, eu já estou fazendo agora. Logo de manhã. Se der sorte, depois do almoço vai estar um solzão. Aí eu gravo novamente lá em cima. Que vocês vão ver a diferença. Olha, aqui, dando essa paradinha. Eu estou tentando mostrar para vocês que tem outra ponte lá em frente. São várias pontes aqui do Rio do Douro. E eu vou mostrar essa aqui, que essa aqui é a mais turística, a mais famosa. Do lado de lá tem até um teleférico. Mas eu estou mostrando para vocês. É a ponte, tá gente? Nessa parte aqui é a ponte que é o foco do vídeo. Vou fazer vários vídeos, várias coisas aqui que eu vou gravar. Então, não se preocupe. Vai ter muito conteúdo aqui de Porto, aqui no canal Drone Reboot. Olha só que chegando aqui no final da ponte. A estrutura bem parecida com a outra extremidade da ponte. Vocês podem ver aqui a estrutura toda de metal. Muito legal, muito bonita. E aqui, bem chegando aqui, já estamos na outra margem do rio. Atravessamos o Rio Douro. E é isso aí. E estamos agora em Vila Nova de Gaia. Então, não percam nada aqui no canal Drone Reboot. Que vai ter muito conteúdo aqui nessa região. Aqui eu estou mostrando para vocês uma vista aqui da ponte. Eu estou aqui do lado de Vila Nova de Gaia. Estou aqui bem na beira do rio. E aqui, vocês podem ver toda a ponte. De uma perspectiva assim, dá para ver bastante coisa dela. Dá para ver o nível superior, o nível inferior. E esse arco muito bonito. E vou virando um pouquinho aqui a câmera. Mostrando a cidade de Porto aqui. Dessa perspectiva aqui de Vila Nova de Gaia. Então, aparecem aquelas casas coloridas todas ali. Que é praticamente o cartão postal aqui de Porto. As casas coloridas. E mostrando aqui a ponte Dom Luís I. Vila Nova de Gaia. Então, essa é... Eu acho que é... Todo mundo quando fala de Porto. Já imagina essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, vão seguindo aí. Vão assistindo o vídeo. Que eu vou mostrar muitas coisas interessantes aqui da cidade de Porto. Continuando aqui a nossa caminhada. Aqui pelo lado de Vila Nova de Gaia. Estamos aqui as margens ainda do Rio Douro. Olha só quanto barco que tem aqui. Os barcos aqui são todos turísticos. Antigamente, esses barcos cheios desses barris de vinho. Eram os barris que vinham das vinícolas aqui para Vila Nova de Gaia. Onde tem as caves de vinho de Porto. Então, estão todas aqui. Hoje não são feitos mais de transporte dessa forma. Mas eles ainda estão aqui para a forma turística. Para mostrar como que era esse transporte. E também, eventualmente, para os turistas fazerem passeios. Então, esse aqui é para sair de Alcalçadão. E ali também passa o carro. A minha mulher se escondendo do vídeo. E as margens aqui são todas as caves de vinho do Porto. Que com certeza daqui a pouquinho eu vou entrar em alguma. Que já está começando. O horário já está quase 10h30 da manhã. E já estou começando a ficar com sede. E ali em cima, não sei se a câmera vai conseguir mostrar para vocês. Tem um teleférico turístico aqui. Que passa aqui toda a nossa ribeira aqui de Gaia. E passa assim para passeios panorâmicos. Isso é uma coisa assim bem turística. Que essa região em si aqui de Portugal. É sim uma região de turismo bem intensa. É um local muito bonito. E lógico, eles aproveitam para explorar essas belezas. Para... Como potencial turístico. Porque tem muito potencial turístico. E aqui vem pessoas de todos os lugares do mundo. E... E dessa vez aqui, quem veio aqui, é Ivens do canal Drone Reboot. E vou mostrar muitas coisas bonitas para vocês aqui nessa região do Porto. Então, assistam o vídeo e desfrutem essas belezas. E aqui, estou mostrando para vocês, bem a estação do teleférico. O teleférico está chegando ali na estação de embarque e desembarque. Tem um chegando e tem um saindo. E eu estou mostrando aqui para vocês. Olha só que legal. Vai passar aqui bem em cima das nossas cabeças aqui. Esse é o teleférico de Gaia. Que eu já falei para vocês, que é esse teleférico turístico. Que vai passar aqui tudo na ribeira de Gaia. Olha só. Aqui eu estou mostrando bem de frente. Espero que a câmera esteja captando, que eu não estou vendo nada. Aqui está o sol batendo bem na minha cara. Não estou vendo nada. Mas eu acho que deve estar mostrando aqui. Toda a linha de teleférico e vários deles aqui no ar. Agora estamos aqui no local altamente turístico. Que tem um bolinho de bacalhau gostoso. Mas não é tão notabilizado assim pela qualidade do bolinho. É que o local aqui, como vocês podem ver, é magnífico. Então, todo turista tem que vir aqui. Nem que não seja para comer o bolinho. Eu peguei um bolinho de bacalhau aqui com... Que está minha esposa, até que ela. Um bolinho de bacalhau com um copo de vinho do Porto. E fica no total de 15 euros. É assim, relativamente caro. Mas, sinceramente, vale a experiência. Porque olha só que local bonito. O local realmente vale muito a pena. Vamos continuar aqui o nosso tour aqui por Vila Nova de Gaia. Estamos aqui na frente do lugar interessante assim. Sardinha portuguesa. Então, a gente vai entrar aqui, entrando e gravando. Esse é um lugar assim, altamente turístico também, tá vendo? Bem temático. E olha só que... Tudo isso que vocês estão vendo da parede... São lá para esse sardinha. Vários tipos, tamanhos, formatos. E eu, sinceramente, não entendo nada disso. E só entrei aqui porque eu achei bonito e lógico, né? É uma coisa bem típica aqui de Portugal, né? Então, está escrito ali, ó. Fantástico World of the Portuguese Sardines. Então, não precisa nem dizer. E, ó. Tem até King Crabble aqui, ó. Então, realmente é uma variedade assim, muito... Muito grande, muito diferente. E umas... As latas, olha as latas, são bem bonitas. Olha só que legal. Latas bem bonitas, bem decoradas. Resumindo, é coisa assim, bem para turista mesmo. Mas... A gente é turista assim e não nega, então. Tipo, isso aqui é um bom presente, assim. Se você quiser levar para a aldeia no Brasil, dar de presente, é uma coisa que a pessoa vai gostar. Eu acho que eu não vou levar isso, não. Mas... Fica aqui a sugestão no canal do Henry Bold. Já tem uns kits com vários tipos. A sugestão e também para mostrar para vocês a curiosidade, né? Que é uma coisa assim, bem curiosa. E bem típica aqui de Portugal. Olha, a minha mulher está olhando as sardinhas também. Com a mesma curiosidade que eu, né, Bersinha? É... Mas, assim, é... Volto a ressaltar. A gente está entrando aqui, olhando por curiosidade e lógica, né? Estamos turistando, a gente tem que olhar tudo. Olha só. Mas, como disse, as latas são muito bonitas. E nesse vídeo aqui, eles estão fazendo exatamente isso. Mostrando as curiosidades, as partes turísticas. Aqui estou em Vila Nova de Gaia. E tem o... Essa loja, né? Muito interessante. O Fantástico Mundo das Sardinhas Portuguesas. Então... Continua assistindo aqui no canal do R-Bond. E vocês vão ver coisas muito legais, muito curiosas, aqui nessa região de Porto, Vila Nova de Gaia. Porque estou fazendo umas pequenas férias aqui nessa região. E, lógico, eu não vou poder deixar de mostrar para vocês todas essas coisas interessantes que a gente está vendo. Aqui eu estou mostrando agora, que interessante. Aqui tem 51, 50, 49, 47. São, assim, 56. Nossa, tem vários números aqui. Acho que deve ser anos, né? Imagina você comprar a sardinha com o ano do seu nascimento. Não vou falar qual que é o meu, não. Imagina, né? Aqui, olha. 68. É, aqui o canal do R-Bond está ficando velho. Mas é isso aí, gente. Um local muito legal, muito interessante, muito bonito. Tudo que a gente está vendo aqui, nessa região, é assim. Muito turístico, muito bem legal, muito bonito. Então, fiquem com as imagens que vou continuar mostrando para vocês coisas interessantes aqui da região. Quando eu gravei aqui de manhã, eu passei aqui pela parte de baixo da Porto do Luiz, que é para onde eu estou me aproximando. Estava um nevoeiro bem grande. Não estava, assim, tão bonito. A gente veio aqui para o lado, né, de Vila Nova de Gaia. Mostramos o que a gente mostrou, turmão, de várias coisas aqui para vocês. E agora a gente está retornando, que eu quero almoçar lá em Porto, na Ribeira, né. Então, vou fazer a mesma travessia agora em outro sentido. Só que agora, o nevoeiro já foi, está um solzinho muito legal. Está bem mais movimentado, nessa hora. Quando a gente passou, não tinha praticamente ninguém na ponte, né. Mas vocês vão poder ver como vai estar bem diferente aqui a paisagem. Porque agora não tem mais nevoeiro. Agora está um sol, está até um calorzinho, assim. Quando está batendo o sol, faz bastante calor. Então, vou virar a câmera agora para vocês. E agora estamos passando aqui pela ponte. E vocês podem ver que aquele nevoeiro, olha, não tem mais. Então, está tudo, assim, bem claro, bem azul aqui no céu. E o sol está pegando forte. Eu estou passando aqui pela parte que está mais sombra. Porque eu estou de blusa, né, que a gente saiu de manhã, como vocês viram. E estava frio. Agora não está mais frio. Pelo contrário, onde está pegando sol, olha lá, o outro lado também. Está tudo bem limpo. E onde está pegando sol, está fazendo calorão. Então, eu estou meio que fugindo do sol. Mas as imagens agora para vocês estão bem mais legais. Eu falei na outra vez que eu passei que estava gravando para garantir. Mas eu vou deixar essas duas imagens no vídeo. Que vai ficar bem legal, bem interessante para vocês verem. Que no mesmo dia, que de manhã estava bem com névoa. E agora não. Agora está limpinho. O sol muito legal. O céu, olha só, o céu muito azul. Tudo bem claro. E acho que hoje vai ser outro dia muito bonito. Ontem também já foi. Hoje também tem tudo para ser um dia muito bonito. E hoje é o que eu estou aproveitando para gravar. Ontem eu cheguei cansado da viagem. Eu e minha esposa estavam cansados. Então a gente não fez assim muitos vídeos. Fizemos uma gravaçãozinha light. Que depois vocês vão ver aqui também no canal. Vai fazer parte de um outro vídeo. Mas hoje aqui estou aproveitando para gravar essas curiosidades aqui de Porto. Essas partes turísticas. Que o tempo está legal. Não sei se toda semana que a gente vai ficar aqui o tempo vai estar bom desse jeito. Mas ainda vou gravar mais coisas hoje aqui. Então continue assistindo o vídeo. Que vai ter coisa muito legal ainda aqui de Porto. Nesse vídeo mesmo aqui do canal Drone Reboot. Então não percam nada. Porque essa temporada portuguesa aqui do canal Drone Reboot. Está apenas começando. Mostramos para vocês a parte de baixo da ponte. Agora eu quero mostrar para vocês a parte de cima da ponte. Para mostrar a parte de cima da ponte. A gente vai ter que subir lá. Que a gente está aqui na parte baixa. Então vai ser uma caminhadinha agora um pouquinho sofrida. A gente vai pegar o escadão aqui que é bem puxado. Então vou falar para vocês se prepararem. Porque quem vai sofrer? Eu e minha esposa aqui. Poderia subir de funicular. Mas aí é muito Nutella. A gente aqui é turista raiz. A gente gosta de tudo na caminhada. Então vamos lá que agora a caminhada vai ser pesada. Primeiro a gente vai ter que atravessar a rua aqui com cuidado. E vamos pegar o escadão. Eu acho que a paisagem que a gente vai mostrar para vocês vai valer a pena o esforço. Porque aqui é o funicular. O funicular é muito Nutella. É bom para idosos. Esse pessoal aqui não aguenta andar. Eu também não aguento. Mas a gente vai conseguir. Vamos pensar positivo. Que a gente consegue subir. Eu vou subir aqui pelo lado esquerdo para ter o apoio do corremão. E vamos lá. Não sei se eu vou conseguir conversar com vocês a subida toda. Porque como eu falei a subida aqui é forte. E eu não vou querer ir muito rápido. Porque senão eu vou ficar sem fôlego. E vou dar vexame aqui no vídeo. E olha agora aqui. Está um calorzinho onde bate sol. Onde não bate sol. Onde tem a sombra. Está um pouco mais frio. E aqui ainda está. À medida que a gente está subindo. Está ventando mais. Olha só. Como eu falei que a vista vai compensar. A gente está vendo aqui o Rio Douro. Mais uma perspectiva de cima. Que dá assim uma visão mais legal. Mais bonita. E olha só. Tem bastante coisa para a gente subir ainda. Como eu estou com a câmera da mão direita. E subindo do lado esquerdo para usar o corremão. Eu estou meio aqui na contramão. Então. Estou atrapalhando o trânsito. Mas é tudo. Para vocês. Olha só. Mais uma vez aqui a visão do Rio Douro. Uma visão muito bonita. Que é o que eu acho que vai compensar. A subida aqui pelo. Pela escada. Não pelo furicular. Porque o furicular é os preguiçosos. Aqui no canal do Harry Bold. Show preguiça. E olha só que vista legal. Você vê que aqui. É um caminho assim bem turístico. Como aliás é toda a cidade do Porto. Então. A gente está subindo. Olha o fôlego está indo embora. A gente está subindo. E vendo todos. Os turistas estão fazendo o mesmo caminho. Só que como eu expliquei. Que eu estou na contramão. Para conseguir segurar o corrimão. Para ter um pouco mais de segurança. Olha ali. Mostrando para vocês. Esse turismo ali. Bem bonito né. Tem uma muralha ali. E um turismo. Muito bonito. Como eu estou querendo ter mais segurança. Eu estou. Meio que subindo na contramão. Olha lá na frente. A gente está vendo o alto da ponte. Dá para ver que a nossa caminhada. Ainda está. Apenas começando. Eu acho que não está apenas começando. Mas eu diria que está no meio do caminho. Mas aí valeu a pena. Porque. Eu já mostrei no vídeo aqui. A parte de baixo da ponte. E agora eu quero mostrar para vocês. A parte de cima da ponte do Luiz. E estamos passando aqui do lugar também muito legal. Muito pitoresco assim. Essa escada realmente é uma das partes bem turísticas aqui de Porto. Aqui tem uns pequenos assim. Bem pequenininhos. Bem estreitos. E a nossa procura é ter a cabeceira da ponte. E a nossa procura é ter a cabeceira da ponte. Porque acabou de passar o metrô lá em cima. E o barulho foi bem grande. A gente está acabando aqui a subida da escada. Estou vendo que é uma muralha bem grande aqui da frente. Só que agora a gente vai ter que começar. A virar para a esquerda para procurar a ponte. A ponte ficou lá para trás. E aqui é muito interessante. Aqui é umas ruasinhas. Aqui é uns bequinhos. Bem estreitinho. E a gente sabe que a gente tem que ir para o lado esquerdo. Então a primeira esquerda que tiver eu estou entrando. Mas o caminho é bem interessante aqui. Bem diferente. Bem turístico. Olha, aqui já tem uma esquerda. Vamos para essa esquerda. Mais uma escadinha subida, hein, gente. E eu vou olhar aqui. Ah, é o caminho certo ali. Ali já é a ponte do Luiz. Eu quero mostrar a parte de cima dela para vocês. Porque essa parte de cima tem assim uma coisa muito particular. Da parte de cima passa o trem do metro. que é o metrô deles. E passa pedestre também. Passa todo mundo junto e misturado. Então é essa parte que é assim bem peculiar para a gente que não está acostumado com isso. Então, estamos aqui, ó, na parte de cima da ponte do Luiz. Aqui, ó, mostrando para vocês já de participar, aqui é os trilhos do metro, tá vendo? Então, nesse túnel ele sai e entra aqui também, que passa trem nos dois sentidos. E essa parte que é muito diferente, que é muito particular assim para a gente que não está acostumado com isso, né? Que eu quero mostrar para vocês. Que eu quero mostrar para vocês lá exatamente quando um trem estiver passando. Porque aí vai ser a coisa assim mais legal. Que vocês vão ver como que passa perto das pessoas. É uma coisa assim muito diferente, muito incrível para a gente que não está acostumado com isso no Brasil. Então vamos lá, que por acaso eu estou vendo, daqui eu já estou conseguindo enxergar que está passando o trem no outro sentido. Não é o sentido que a gente está, mas olha só aqui, ó, vocês estão vendo ali as pessoas do outro lado, e o trem aqui, ó, passando do lado das pessoas. E esse aqui, ó, agora, passando no sentido que a gente está, saindo ali do túnel e passando aqui na nossa frente. Olha só que incrível, olha só o que que separa o trem da gente. Nada. Apenas esses postinhos pequenininhos aqui, ó. O trem está virtualmente assim, realmente, ao alcance da minha mão. Então para a gente que está acostumado com ter que ter barreiras, separações entre trem e pessoas, aqui a gente fica assim, chocado. É totalmente diferente. É uma imagem que a gente nunca imaginaria ver aqui, que já a gente está vendo aqui, não consegue imaginar e acontecer isso no Brasil. E olha só, essa parte aqui é meio interessante também, porque essa região aqui é uma região bem valorizada aqui no Porto. E tem aqui algumas casas que estão em situação de abandono. Então, inclusive, assim, sem telhado, com os pretos caindo. E a gente não consegue entender por que que é isso. Mas eu sei que é assim, tá, gente? Então eu só estou retratando para vocês. Eu não tenho a resposta para essa pergunta. Só estou fazendo para vocês a mesma que eu estou sentindo. E aqui, ó, a gente está vendo aqui o Rio Douro, que é um dos cartões postais aqui da região do Porto. E aproveitando que o tempo está muito bonito e eu estou aqui, né, passando aqui na parte de cima da ponte e vou aproveitar isso aqui para gravar para ficar nesse vídeo. Porque esse vídeo aqui é um vídeo essencialmente turístico para vocês viajarem comigo e com a minha esposa aqui para a região do Porto. Ela está tirando as férias dela e dessa vez a gente resolveu caprichar das férias. E eu vim visitar meus filhos que moram aqui na região do Porto. A minha filha, inclusive, já vai aparecer em um dos vídeos que ela já fez uma pontinha. Meu filho, eu ainda vou conseguir fazer que ele apareça em um dos vídeos. Mas eles não gostam muito de aparecer em vídeos e nem eu gosto muito de ficar mostrando, né, mas eles já são bem grandinhos, vocês vão ver. Então vocês sigam o canal do Rio Reboude, que no vídeo que eu vou falar sobre o DJI Nel, a minha filha vai aparecer, hein. Vai ter a ilustre presença da Raquel. E olha só que legal, aqui vou mostrar para vocês um pouco da ribeira do Porto. Daqui de cima. Então vocês vão ver um pouco da Muvuca, que é uma região assim bem turística, olha só. Lá embaixo, uma região bem turística, com bastante restaurantes e os barcos de turismo. Então é uma região muito bonita, assim, muito atrativa aqui da região da cidade do Porto. E a ponte aqui é uma das maiores atrações, inclusive um cartão postal. Você tirar uma foto aqui com vista para a ponte, você que vem aqui tem que fazer. E já fiz, viu? Então sigam lá o Ivens Drone Reboude também no Instagram. No Instagram eu estou postando muitas fotos aqui da região do Porto. E algumas eu já postei, porque lá no Instagram a gente posta em tempo real. Aqui no YouTube sempre tem um delay para dar tempo de editar os vídeos. E assim, eu estou assim, atravessando a ponte, conversando, falando com vocês. Eu estou esperando passar outro metro, que esse aqui eu vou pegar ele do ladinho mesmo. Vai ser bem legal quando ele passar. Eu estou andando assim devagar, prestando atenção. O outro lado do Rio Douro, o lado direito, é Porto. O lado de lá é Gaia. Então, lá é onde tem as caves de vinho do Porto. Apesar que você consegue tomar o vinho do Porto dos dois lados. Mas onde realmente tem as caves de vinho, é do lado de Gaia. A gente já foi lá caminhando. Inclusive nesse vídeo vocês já viram Gaia. Porque a gente gravou primeiro lá. E agora que a gente está fazendo essa parte aqui da ponte com tempo legal. A parte de cima. A gente gravou só com o sol. E a parte de baixo a gente gravou com o nevoeiro também. E também com o sol. Mas lá Vila Nova de Gaia é onde tem as caves de vinho. E aqui de cima da ponte, com esse tempo legal, vocês conseguem distinguir bem os dois lados. Vila Nova de Gaia e Porto. Então, são duas cidades muito legais interligadas por várias pontes da realidade. Essa aqui é só a ponte assim mais ilustre delas. Então, agora a gente está aqui. Estou eu e minha esposa aqui, curtindo as férias dela. E não é a minha porque eu sou aposentado. Então, eu estou sempre em férias. Mas ela ainda está trabalhando. Então, essas são as férias dela. E a gente está curtindo aqui em Porto. Ontem a gente andou com meus filhos para lá e para cá. A gente está dando uma escapadinha sozinho. Eles já ensinaram um pouquinho aqui os atalhos para a gente. Mas daqui a pouquinho eu vou encontrar com eles. Olha só. Como eu prometi para vocês, eu estava fazendo hora justamente para isso. Olha, está vindo o trem aqui. E eu estou praticamente na frente dele. Deixa eu até sair, senão ele vai buzinar para mim. E ele passa realmente, olha, do lado. Do lado do povo. É uma coisa assim, totalmente inusitada para a gente. Espero que o sol esteja saindo agora que ele está passando perto, fazendo bastante barulho. E passou nos dois sentidos ali. Eles só dão uma diminuída. Eles dão uma desacelerada aqui quando passa na ponte onde tem bastante pessoas. Agora eles já passaram, eu vou atravessar para mostrar também uma parte bem interessante. Que é essa parte que você consegue ver outra ponte que tem lá ao longe. Também é uma ponte bem bonita. Essa aqui é mais bonita, mas essa eu não consigo mostrar para vocês. E olha, outra coisa interessante que eu estou mostrando agora para vocês é um funicular. Lembra que eu falei para vocês que tinha um jeito de preguiçoso para subir tudo aquilo que a gente subiu? Esse funicular aí que eu estou gravando e dá para ver ele subindo. Espero que a câmera esteja captando legal. Mas eu aqui, a olho nu, estou vendo bem nítido ele subindo. E acho que a câmera também, né? Porque a câmera é muito boa. Vai estar mostrando talvez até melhor do que eu estou vendo. Então esse é o funicular. E eu mostrei para vocês ele em funcionamento, gente. Porque aqui o Douro, olha só que legal. Os barcos de turismo. Agora eu estou mostrando um para vocês. Ainda vou fazer esse passeio. Quando eu fizer, né? Eu acho que eu vou mostrar para vocês também. Mas agora eu já estou mostrando um barco de turismo passando aqui. Ele vai passar aqui, embaixo da ponte Dom Luís. E é isso aí, pessoal. Eu queria mostrar para vocês a parte de baixo e a parte de cima da ponte. Porque cada uma das partes da ponte tem uma peculiaridade. E os dois, os dois níveis são bonitos e interessantes. Mas nada melhor do que mostrar no mesmo vídeo os dois níveis da ponte Dom Luís. E essas coisas assim, né? Eu sou modesto pra caramba. Só aqui no canal Drone Reboot para você ver com tantos detalhes. Aqui em Portugal eu não estou com nenhum drone que eu vou voar. Eu apenas comprei o DJI NEL aqui em Portugal e vou levar para São Paulo. Que lá eu vou fazer um boxe, inclusive. Se esse vídeo sair primeiro que o vídeo do DJI NEL, procure lá o boxe do DJI NEL. Se sair depois, lá no boxe eu vou falar desse vídeo. Então, para você não perder nenhum vídeo aqui no canal do Drone Reboot. Um jeito também de você não perder nenhum vídeo é se inscrever no canal do Drone Reboot. Não paga nada e dá aquela força para a gente ficar motivado a cada vez fazer vídeos em locais mais interessantes. Eu costumo dizer que aqui no canal Drone Reboot a gente sempre procura lugares interessantes para fazer vídeos. E hoje, que é lugar mais interessante que esse, gente, estou aqui na cidade de Porto, em cima da ponte Dom Luiz. Mostrando para vocês essa paisagem maravilhosa. Diz para mim, que outro canal especializado em drone que vem gravar vlogs aqui na cidade de Porto? Difícil a resposta, né? Então, já vou dizer para vocês, nenhum. Então, se inscreva no canal Drone Reboot. Aqui eu sempre procuro lugares interessantes para vocês.